Música 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 Boas pessoal, estamos aqui de regresso para mais um vídeo para vocês e para nós também, nós também nos temos, não é Zé? É Zé, fala Zé! É verdade Zé, é verdade Zé É verdade, é verdade, regresso ao método nacional mais uma vez Exatamente, vamos para a outra Vamos para onde? Vamos para o Porto Vamos para uma banda do Porto que são os Living Tales Exatamente Os Zés, já os viram ao vivo Exatamente, já tivemos o prazer de os conhecer ao vivo quando fomos a Torres Vedras, não é Zé? Exatamente, muito bom Zé Foi muito bom, tivemos lá a falar com o Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho e o João Carneiro Exatamente, e também falei com o Luís Oliveira Sim, depois estivemos lá a falar também com o Luís lá dentro, exatamente, acerca do som Aprendemos bastante também Foi muito enriquecedor para aqui e para os Zés Foi muito bom ter acontecido os Living Tales E apá, aí vimos aqui então reagir a banda Já estávamos para reagir há algum tempo E os Zés aqui são, não é Zé? É verdade, por isso Zé Então Os integrantes Tivemos a banda, como também já tínhamos referido agora agora alguns nomes Tivemos também, foi o guitarrista que era o Luís Oliveira O baixista que é o João Carneiro Tivemos também o baterista que é o Ricardo Carvalho e vocalista que é a Ana Izo Muito bem Zé! Comprestado mesmo Sim é que é Zé! E pronto, trazemos então os Living Tales com a música Rain, que é do álbum mais recente deles dos Living Tales, que é o álbum Persephone Foi lançado em Setembro de 2022 Muito bem Zé! E o single que vamos trazer aqui vai ser o Rain Já tinha mencionado também Zé! Exatamente Zé! E pronto Zé! Está tudo dito, são mais demoras Vamos lá então! Living Tales! Pessoal! Até já! Até já! E estamos aqui de regresso, Malta ao Living Tales Muito bem estudada na margem Zé! Como sempre! Claro, já sabe! Parabéns ao Zé! Já sabe! Apesar que já vimos esta Malta a ouvir Exatamente! E pronto! Mas esta vez vai ser a primeira vez no canal Zé! É verdade! Primeira vez! Já está Frank? Já está! Já está! Como é que estão a ouvir? Vamos embora! Espera lá! Isto é progressivo metal de certo? É! Exatamente! Ainda bem que perguntas Zé! Pelo que diz na pesquisa que nós fizemos é uma banda de metal progressivo Exatamente! Muito bem Zé! Muito bem Zé! Mas pronto! Vamos então lá! A música Living Tales e a música Rain! Não tem! A música Rain! Que coisa! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 bem linda aquela Ibanez mas tiveram todos muito bem o Luís na guitarra brutal, esgalhou com a guitarra impecávelmente, um grande ritmo a sério, nós também tivemos visto que eles eram grandes músicos e deram um grande show em Torres Vedras o João Carneiro também é excelente também no baixo, eu gosto tanto do baixo o modelo do baixo do João no caso também é boda fixe e o Ricardo Carvalho também, impecável na bateria boa energia, as transições fiz a ver lá umas partes em que ele fazia um nos timbalões não sei como é que se chama a parte de cima parecia um muito bom, a música no geral perfecto muito bem avaliado aqui pelo GES muito bem Zé e antes de mais nada não se esqueça o pessoal é a Lega Lega de sempre inscrevam-se no canal, sigam-nos nas redes sociais e partem os vídeos, é sempre importante e também se quiserem dar um apoio vizinho aqui ao GES para ajudar o GES a crescer temos melhores condições e melhores camas e melhor material é sempre bom, se alguém puder recobar qualquer coisa o GES vão sempre agradecer, não é Zé? é sempre importante o que conseguimos ganhar com o nosso canal é sempre para desenvolver e melhorar as coisas no canal nunca é para, digamos aproveito propriamente para desenvolver o canal se der, por isso quem puder, pá, é sempre uma grandessíssima ajuda nova um dos nossos objetivos é começar a gravar festivais e claro, qual é que é o objetivo? sim, trazer melhor qualidade na gravação de festivais e evoluirmos e sermos mais profissionais com o produto que nos oferecemos já que nós tentamos sempre ser exatamente e é isso pessoal por isso não percam o próximo vídeo porque nós também não, pá oi 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 oi